Bem-vindo ao canal Futebol Brasil, aqui você fica informado das principais notícias do mundo do futebol. Cristiano Ronaldo elogia novo técnico do Manchester United, mas avisa, temos que dar tempo. Atacante mostra empolgação com chegada de Eric Tenyag, e Sajax, que assumirá a equipe na próxima temporada. Eric Tenyag ainda não assumiu o Manchester United, mas já ganhou a aprovação da maior estrela do elenco. Em entrevista ao site oficial do clube, Cristiano Ronaldo elogiou a contratação do novo técnico, mas ressaltou que ele precisará de tempo para colocar em prática suas ideias. Sei que ele tem feito um trabalho fantástico no Ajax. É um treinador experiente, mas temos que dar tempo. As coisas devem mudar a forma que ele desejar. Se ele se sair bem, o Manchester United terá sucesso. Portanto, desejo-lhe boa sorte, disse o atacante. Apesar da péssima fase do United, Cristiano Ronaldo ganha prêmio na Premier League. Tenyag chegará para substituir o interino Ralf Rangnick, que passará a exercer um cargo de consultor. O Manchester United não tem mais chances de classificação para a próxima Liga dos campeões, algo que Cristiano Ronaldo não vivencia há 20 anos. Por isso, o craque português deixou claro que espera brigar por títulos na próxima temporada. Estamos felizes e empolgados, não apenas como jogadores, mas como torcedores também. Temos que acreditar que no ano que vem podemos conquistar títulos, completou. Deixa nos comentários o que achou dessa notícia. Obrigado por assistir, deixe seu like para ajudar o canal. Até mais.